Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo. Hoje vim falar para você que tem um restaurante ou um comércio de alimentação e tem alguma dúvida quanto ao controle dos profissionais que trabalham nessa área. Se você tem essa dúvida, assista a esse vídeo. Pessoal, o ramo de alimentação tem alguns controles diferenciados. Até por causa da vigilância sanitária. Então, a própria vigilância sanitária coloca alguns controles para que os funcionários que manipulam alimento ou que possam manipular alimento não tenham nenhuma doença que possa ser transmitida àquele consumidor final. Então, para todos esses funcionários que farão esse tipo de trabalho, a gente tem que colocar alguns controles de exames complementares para que a gente tenha a certeza desses funcionários não terem nenhuma parasitose, nenhuma doença que poderá ser transmitida àquele consumidor final. Então, além dos controles normais de qualquer funcionário que fará uma admissão numa empresa, então ele fará o exame admissional, fará uns controles periódicos que serão com um período aí de um ano, dois anos. Esse profissional da área da alimentação, ele também fará alguns exames complementares, que são exigidos pela vigilância sanitária, como eu disse anteriormente. Como exame de fezes, coprocultura, PPF, que é o parasitológico de fezes, e o exame de coprocultura. E também pedimos, às vezes, um hemograma para saber se este funcionário teria aí alguma infecção ou alguma parasitose ou alguma doença que possivelmente poderia ser transmitida ao consumidor final após uma manipulação de um alimento. Então, por isso, a gente tem que fazer esse controle para que esses funcionários estejam em segurança, estejam sadios e em segurança para não transmissão de uma possível doença àquele consumidor final. Tudo bem?